Pessoal, ontem teve manifestação da esquerda pedindo impeachment de Bolsonaro no Brasil todo. Vamos ver como foram essas manifestações. Tem umas coisas bem interessantes no final das contas. Eu até gostei. Essas notícias foram sugeridas por Minuteman BR, Nome Engraçado 43, Babu e Keishi Ancap. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pois bem, essa é a terceira manifestação que o pessoal da esquerda faz. Tem feito isso aí seguidamente, vários dias. Fizeram no dia 29 de maio, depois em algum dia de junho e depois agora estão fazendo no início de julho e coisa e tal. E como eu falei da outra vez também, dessa vez diminuiu ainda mais o número de pessoas. E a grande questão dessas manifestações, como eu deixei claro, não só é pouco comparecimento, como é só o pessoal da esquerda. Não tem ninguém ali que não fosse do meio, do centro e coisa e tal. Então você vê aqui, nossa quantidade de gente, dá para contar umas seis pessoas aqui. Mas teve em várias cidades. No Brasil eles gostam de falar que o número de cidades foi grande, não sei o que lá. Mas no final das contas, na maior parte das cidades, a situação foi essa daqui. Em Mossoró não tinha gente suficiente para segurar as faixas. O pessoal levou um monte de faixas, mas não tinha nem gente suficiente para segurar lá. Lógico, como a gente sabe, essas manifestações menores nas cidades pequenas são realmente muito pequenas. A questão toda é São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Rio de Janeiro e Brasília estavam muito pequenos. São Paulo tinha um pouco de gente, mas menos do que da outra vez. Estava bem mais vazia a Avenida Paulista. E o mais engraçado dessa vez é que eles devem ter ouvido o que eu falei aqui, que só tinha gente de vermelho lá. E repara que o UOL fez uma força para puxar uma fotinha aqui, que tem uma bandeirinha do Brasil ali no meio, um cara ali com a bandeira do Brasil. E deve ser sindicalista infiltrado que botou a bandeira só para justamente tentar dizer que não, que é um protesto multipartidário, é um protesto de várias pessoas e não sei o que lá. Quando o pessoal sabe que no final das contas aquilo ali é só a esquerda mesmo, é só o pessoal que já era contra Bolsonaro, muito antes do Bolsonaro ser presidente e vai continuar sendo anti-Bolsonaro do mesmo jeito, não tem essa. Muito sindicalista, dá para ver por isso daqui, por essa preparação toda, o pessoal levar um monte de faixas, a gente que já está preparado para isso. E botaram algumas fotos aqui, você pode... Ah, botaram a foto do PSDB, foi o pessoal do PSDB também lá. Esquerda, não tem nada de errado, todo mundo é esquerda ali, mas você repara que só ser uma esquerda menos radical que a esquerda do PT gera um problema para eles. É aquele negócio, no final das contas deu confusão. Isso daqui é... Cadê o negócio aqui da expulsão dos caras? Vamos ver a briguinha do pessoal do PSDB. Queimaram a bandeira do PSDB e coisa e tal. É o que eu falei para vocês, né? Esse negócio não tem jeito, esse pessoal da esquerda, eles são radicais mesmo, não querem aproximação com o PSDB e isso é muito bom para Bolsonaro. Na verdade, essa história toda, se você parar para pensar aquilo que eu falei, a esquerda, o Lula, ele não quer o impeachment de Bolsonaro de fato. A esquerda está quietinha. Quem quer o impeachment de Bolsonaro é a MBL, Lula, esse pessoal. E isso só torna mais absurda a ideia lá do MBL de se juntar ao PT lá do Kim Kataguiri, de juntar com o PT num super pedido de impeachment. O que é verdade é que o PT não quer o impeachment do Bolsonaro. Eles sabem que se tirar Bolsonaro agora vai ficar mais difícil para Lula em 2022. A melhor chance que Lula tem é disputar com Bolsonaro. Eu acho que vai perder do mesmo jeito. Mas para eles, eles sabem que é a melhor chance. Se for contra qualquer outra pessoa, ia ser muito mais difícil para Lula. Pois bem, e no final das contas, o que está acontecendo aqui? Você vê que o pessoal do... Não foi isso aqui, lógico, não foi coisa planejada pelo PT para expulsar o PSDB e coisa e tal. É aquele negócio, é o que eu mostrei aqui. A coisa, pouca gente do PSDB... Cadê aqui a faixa? Pouca gente do PSDB, tinha meia dúzia ali. O fato é, foram lá só mesmo para tentar quebrar esse padrão de Ah, só tem vermelho, não sei o que lá, só tem o pessoal da esquerda para tentar dar um tom mais multipartidário da coisa. Não conseguiram. No final das contas, se você olhar a manifestação, só tem gente de vermelho, gente de esquerda e coisa e tal. E isso só mostra o fracasso desse movimento. Como vocês sabem que o pessoal da esquerda é contra Bolsonaro, todo mundo sabe. Toda a plataforma política do Bolsonaro é ser contra a esquerda. Então não tem por que achar que a esquerda seria a favor dele. Esses protestos, no final das contas, não dizem nada, justamente porque não atraem ninguém além da esquerda. E eu fico muito feliz que o pessoal da esquerda faça a questão de expulsar os outros de lá. Eu fico pensando realmente, ou eles são burros, ou eles são muito espertos. Ou eles são burros de não perceber que isso é um problema, que enquanto eles forem vistos como radicais de esquerda, só querendo o impeachment de Bolsonaro, essa coisa não vai andar. Ou, como eu falei, eles são espertos demais e sabem que o ideal é o impeachment não andar mesmo. Então eles têm que pegar essa luta do impeachment para evitar justamente que o PSDB tome conta dela. Se o PSDB estivesse fazendo essa briga pelo impeachment de Bolsonaro, talvez seria uma coisa muito mais forte, seria uma coisa com muito mais poder na população em geral do que o PT fazendo isso. O PT, de fato, não quer um impeachment de Bolsonaro, como eu falei, é evidente isso. Justamente, fica nessa dúvida, né? Ou os caras são muito burros, ou eles são muito espertos. Vamos entender isso daí mais pra frente, vamos ver como é que termina isso, né? E como é padrão em atos da esquerda, terminou com violência, vandalismo, botaram fogo numa agência bancária lá em São Paulo, queimaram um ponto de ônibus, não sei o que lá, arrumaram uma confusão danada, tem mais umas fotos aqui, né? Normal, coisa de esquerda, não tem grandes novidades nisso daí, né? E é mais uma coisa que eu digo, ainda bem que é a esquerda que está comandando esse negócio, porque desse jeito eles não vão conseguir apoio popular, o pessoal. Veja, eu não estou dizendo que não tenha gente contra Bolsonaro. Tem gente contra Bolsonaro, eu reconheço, tem um monte de gente. O pessoal da centro-esquerda, o PSDB, o MBR, está totalmente contra. Agora, o que acontece nesse caso é, como essas manifestações, essas brigas de impeachment, está claramente colocado como uma manifestação da esquerda, isso não tem a capacidade de mostrar para os parlamentares, por exemplo, que existe realmente um interesse do povo em mudar. Não tem. Tem o pessoal que já era contra Bolsonaro mesmo, que continua contra, não tem jeito, artista da Globo, a elite socialista do Leblon, e o pessoal dos sindicalistas, do movimento estudantil, esse pessoal, que vai todo mundo contra Bolsonaro. É o que a gente está vendo aqui, né? Os black blocs e coisa e tal. Isso daí não é o povo, não é a população. Representa uma fração muito pequena das pessoas. As pessoas olham para isso e não se veem representadas nisso daqui. Eu não sou esse tipo de gente que sai quebrando coisa. É o que pensa uma boa parte da população brasileira. Então, justamente, ao expulsar o pessoal mais moderado, o pessoal menos radical, o PT está garantindo que o impeachment não sai, que isso daí não tem força para o impeachment. E pode ser isso mesmo, ou seja, pode ser que realmente o que eles querem é isso. Eu já falei para vocês, esse negócio de impeachment, o pessoal acha que a pessoa entra com impeachment porque quer o impeachment mesmo, mas a maior parte das vezes não é bem assim não, né? O que eu acho que está acontecendo agora, o que o pessoal está fazendo muita força pelo impeachment, é justamente pela questão da doença que está acabando, né? Eu acho que ainda vem uma terceira onda aí ainda, ainda vão dar um jeito de botar uma terceira onda, mas provavelmente não vai conseguir ser aquela onda tão catastrófica quanto foi a primeira ou a segunda onda, né? Aliás, é até curioso, se você olhar o gráfico das ondas da gripe espanhola, né? A gripe espanhola, vocês sabem, foi muito pior do que a Covid, né? Matou muito mais gente percentualmente do que a Covid. Mas o formato foi basicamente o mesmo que a gente está vendo aqui. Teve uma primeira onda mais baixa, uma segunda onda mais alta e a terceira onda mais baixa também e acabou. Então, se for isso daí mesmo, é bem provável que acabe muito em breve essa doença. E daí a preocupação do pessoal do PSDB, da centro-esquerda, porque, como eu já falei em outros vídeos, depois que passar essa doença, depois que passar esse problema, Bolsonaro tende a ganhar muita popularidade. Ele tende a se recuperar muito, porque a economia vai estar bem, as pessoas vão estar mais sem o medo da doença, e ele até vai ganhar voto pelo pessoal percebendo os erros das pessoas que fizeram coisas erradas na pandemia, né? Lockdown e coisa e tal. Então, a tendência a acabar da doença é justamente ele ganhar novamente popularidade. Por isso, tem setores que querem, sim, o impeachment do cara. PSDB, certamente, porque o PSDB é uma questão de vida ou morte. Se ele não conseguir o impeachment de Bolsonaro, é muito provável que ele diminua muito de tamanho na próxima eleição. Vamos ver como é que vai ficar. Eu já falei num vídeo sobre a opção do Eduardo Leite, que eu acho que é uma opção boa. É, estrategicamente, uma excelente opção disso. Eu falei sobre isso lá no Diários da Quarentena. Então é isso daí, minha gente. Teve manifestação? Ah, foi o de sempre. Não teve nenhuma novidade, não. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.